Estamos de volta com o canal Receita do Dia. Gostaria de aprender a fazer tranças de massa folhada? O Receita do Dia sugere uma trança folhada salgada, um prato bonito e cheio de sabor. Esta receita é, sem dúvida, um aperitivo que vai ter sucesso em qualquer festa. A trança folhada recheada tem múltiplas possibilidades pois ser preparada com recheio doce ou salgado. Essa receita de massa folhada recheada combina frango, salsicha e queijo. Confira como preparar a trança folhada de frango fácil no passo a passo seguinte. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ajudar nosso canal a crescer e poder trazer mais receitas. Anote agora todos os ingredientes para fazer trança folhada de frango. 250 gramas de peito de frango, 2 unidades de salsicha Frankfurt, 2 colheres de sopa de ketchup, 1 colher de sopa de mostarda, 1 pitada de sal, 1 pitada de pimenta do reino, 3 fatias de queijo, 1 unidade de massa folhada, 1 unidade de ovo e 1 fio de azeite de oliva. Prepare todos os ingredientes para fazer a trança folhada de frango fácil. Esta receita é muito simples, e você também pode variar alguns ingredientes, como por exemplo, as salsichas. Pique o peito de frango em pequenos pedaços e tempere com sal e pimenta do reino. Refogue o peito de frango em uma panela com um pouco de azeite. Adicione as salsichas cortadas em pedaços pequenos e deixar cozinhar durante 4 minutos em fogo médio. Para fazer esta trança folhada salgada, usei salsicha defumada tipo Frankfurt, mas pode usar o que você mais gosta. Adicione o ketchup e a mostarda e misture bem para que todos os ingredientes se integrem. Retire do fogo e reserve. Estenda a massa folhada na vertical e faça cortes nas bordas laterais, como mostrado na foto. Coloque duas fatias de queijo na base vertical da massa folhada. Recheie a trança com a mistura de frango e salsicha e coloque as outras duas fatias de queijo por cima, como vê na imagem. Faça uma trança com a massa folhada, combinando tiras de massa folhada da parte esquerda e da parte direita. Pincele a trança folhada de frango simples com um pouco de ovo batido e coloque no forno a 190 graus Celsius por 20 a 25 minutos. A trança folhada de frango fácil pode ser servida como aperitivo ou levada para um piquenique ou uma saída de praia. Experimente e diga nos comentários o que você achou. Não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.